Música 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 Será que tu sabes o quanto te queres? Será que tu sentes o que cada momento? Será que tu és o quanto te queres? Será que tu estará em onde tu vais? Sinto o calor, mas há momentos que ficarão nascendo E se algum dia nos encontrarás, eu quero morrer Nos teus braços, nos teus braços 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal